Me ver um chiclete Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigo E aonde eu piso ela bota o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto É difícil Não é difícil É cruel Demais Cruel Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigo E aonde eu piso ela bota o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta Eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto É cruel ou não é, Brasil?